Fala galera, beleza? Quem fala é o seu Força e bem-vindo a mais uma vez que estamos de volta com o Namara Faz Repentance, continuando essa série do Zero Dead God onde buscamos todas as conquistas de um segmento inteiro do Isaac feito em vídeo e vambora. Primeiro de tudo, vou falar que eu deixei uma meta aqui o Pix tá ali e quem puder aí ajudar pra rumo, uma ajuda rumo a um PC novo tá? Porque o meu PC já tá muito velho e... eu mutei o Isaac sem querer, burrice então o PC já tá muito velho então tô economizando pro PC novo então quem puder aí ajudar e os últimos dois que doaram foram o Tornado 138 e o Jardel Hermani eu não lembro do seu nome do Tornado o Tornado mandou 7 reais muito obrigado e mandou top 0 ou 100 joga Command & Conquer Command & Conquer é muito antigo, velho eu acho que eu tenho o original ainda do 3, eu não lembro mas valeu pelos 7 reais olha, não vai não vai rolar provavelmente mas valeu, mano Jardel Hermani mandou 10 reais e falou continuar sem força foca em explicar a run e jogar bem você é foda do meu candidato valeu, mano, tá lido valeu pelos 10 reais e quem quiser mandar qualquer quantia ajuda demais, tá? e... é nóis, mano é... com quem jogaremos hoje, hein? quem que tá perto de finalizar? tá, a gente finalizou o Diko Bezal eu não joguei de The Lost ainda, né? o The Lost a gente ainda não estreou então vamos continuar as estreias e vamos... vamos de The Lost, tá? então vambora runzinha de The Lost a gente só fez o Satã porque... quando a gente liberou o The Lost a gente virou o The Lost na run, né? e aí a gente acabou fazendo um boss mas é por causa disso bom, o The Lost ele não tem vida ele não tem HP tá, então qualquer hit ele morre quando você doa 879 moedas na máquina de doação do modo grid o The Lost começa com com escudinho então eu posso tomar um hit por sala isso aí é ultra necessário sim recomendável não jogar de The Lost sem isso, tá? então vai no grid chega até quase 900 moedas doadas tá? e aí sim você joga de The Lost caraca, para de salvar, aninha morre logo Petro vamos usar o dado o dado dele é igual ao D6 você troca o item de pedestal porém tem uma chance acho que é 30% do item sumir bom, eu aceito então o The Lost voa o The Lost tem lágrima espectral e o The Lost pega pactos de graça tá? porém se for algum pacto que custa vida ele só pode pegar um os outros itens os outros pactos somem ele só pode escolher um vocês vão ver explode ele nada quer dizer a gente vai pelo caminho do anjo né para tentar sempre enfrentar o Mega Satã ok tá secreto? eu tenho que doar eventualmente minhas moedas para essa máquina para ganhar o dólar né que é um item que eu nunca doo para essa máquina vermelha como você vai doando você tem chance de ganhar o dólar ai calma aqui na cadeira tá difícil você tem chance de ganhar o dólar que é um item que dá 99 moedas direto é quando você vai doando para essa máquina vermelha tem chance de explodir e dar esse item ok esses bichos são horríveis que isso cara por que ele ah ele deu outro desce direto cara esse é um dos piores bosses que poderia aparecer para o The Lost caraca se eu não tivesse bomba eu morreria se eu não tivesse bomba eu morreria esse é um dos piores bosses para não tomar hit ok né vambora caraca o primeiro andar já foi horrendo velho o primeiro andar já foi horrendo velho mas enfim né quem quiser aí doar qualquer quantia aí no Pix para ajudar o PC novo ah mano vai ajudar demais eu coloquei mil reaisinhos né só uma uma meta aí que esse valor já ajudaria bastante mano ajudaria de forma insana até porque mano eu estou acompanhando né os últimos dois PCs que eu comprei quero cheers é o que eu quero ah não mas de novo cara não é possível eu não consegui explodir a tempo velho mentira que não pegou sai do meio por que os bichos calma meu Deus do céu velho por que tem que aparecer esse boss mano ah ele morreu por fogo meu Deus velho pode aparecer qualquer boss menos esse os últimos dois PCs no sei lá nesses últimos aí mais de 10 anos aí eu comprei os últimos dois PC que eu comprei na minha vida né eu fiquei tipo muito tempo meses acompanhando o PC que eu queria comprar o valor ok também lembra que essa sala você só entra se você tiver um de HP no caso do Lost tem 0 por isso que está aberta essa com a caveira e sempre vai ter um item de boss e sempre você vai enfrentar dois bosses e esses bosses quanto é baseado no nível do andar né como a gente está no começo veio bosses fáceis entre aspas né então se você tiver num andar muito avançado vai vir bosses mais difíceis mas normalmente né eu fico acompanhando o preço do PC que eu quero por muito tempo até que um dia ele barateia muito e aí eu compro então o nosso foi a minha última bomba não foi mais então né mais ou menos isso então e né ele entrou numa promoção meio bichuruca e aí depois quando ele saiu da promoção ele aumentou o preço então ajuda aí velho se você puder ajuda aí mano vai fazer uma diferença brutal no canal mano uuuh Joker ok é bom deixar rastro ajuda olha tá vendo tá e agora a gente tem que gastar essa carta em algum lugar né essa Petro aqui quer dizer essa runa a gente tem que gastar em algum lugar mano eu não vou levar ela né eu vou levar a Joker eu não queria entrar nesse pacto eu queria ir no anjo e agora onde gastaremos hein peraí licença uuuh ah isso aqui previne que itens inúteis apareçam pra gente né tipo item que dá que dá HP que dá VOL que dá Lágrima Espectral olha isso é interessante mas falta duas moedas vamos pro boss né cara o que aconteceu que só tá aparecendo esses cocôs de boss aconteceu alguma coisa oi lembrando né que o Force Indie tá saindo vídeo todo dia lá meu Deus mais uma moeda que é meu outro canal aqui no YouTube tá focando em jogos variados tá saindo o Phantom Abyss que é um outro roguelike tá saindo é Power World estamos zerando Power World então vai lá vai lá no Force Indie mano tá eu não quero entrar ali porque eu quero ir com o anjo eu vou trocar o item de boss ah piorou porque a gente precisa ir pro boss rush né velho tá agora ferrou né porque eu não tenho como ganhar uma moeda a mais nesse andar a não ser que teve algum cocô ou fogueira que eu não apaguei mas acho que eu apaguei todos ah é e não tem nem bomba se eu tivesse bomba eu poderia comprar a bomba e talvez explodir a máquina ou tentar achar uma super secreta que deve estar aqui mas nem tem velho eu podia ter usado meu dado pra trocar de novo né eu sempre esqueço tem algo aqui uma moedinha aqui ahhh é vamos embora mais uma run que eu não consigo comprar o Birthright né pera o jogo também ok é alguma conquista tá bom no final a gente vai ver ahhh xl velho nossa é sério quando eu pego xl dá vontade de reiniciar o vídeo velho xl estraga o vídeo mano nossa velho mas vamos lá né fazer o que fazer o que cara o fato do The Lost voar e ter lag no espectral ajuda horrores mano ajuda demais velho vocês não tem noção olha aí o rastro fazendo efeito tá vendo ó esses inimigos são bem chatos é bem mais fácil matar ele com rastro um ac ac jo meu Deus foi quase eu ia falar que a Joker serve como carta de emergência também né tipo se eu tiver se eu tomar um hit e achar que eu vou morrer eu uso ela e aí eu vou sair da sala né e vou resetar o escudo né sai cara vai pra lá onde você tá indo porque você tá avançando cara o que o que odeio essa mosca eu já falei que odeio essa mosca odeio essa mosca tem uma possível sala sacreta aqui lembra que o ideal é sempre você olhar em volta pra ver se todos os lugares estão não tão bloqueados ah eu acho que tem uma ah mas não é tem alguma conquista que é tipo zerar ou ganhar ganhar do The Lamb sem pegar coração chave e moeda alguma coisa assim enfim essas conquistas específicas a gente vai deixar pro futuro tá quando a gente tiver mas quando a gente tiver pouca conquista né não vale a pena focar nelas agora do nada caraca já tinha que matar eles né oh maldito cara ele virou bem na hora mano ah essa aqui é a pílula de fazer o andar ficar confuso não é é eu lembrei dela velho milagre ela essa pílula não tem nome então tipo é proposital pra você esquecer dela porque vai aparecer interrogação 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 você vai achar que você não usou você vai usar de novo e vai ganhar maldição de novo ok primeira sala de item mais um item de bomba eu vou pegar não vou trocar não bomba é útil não é sério se o The Lost não voasse meu Deus seria tipo muito mais difícil tira ele tá no rastro velho ele não tomou dano ai boa cara pior que quando o bicho tá longe assim eu fico focando em acertar ele porque ele tá muito longe né e ai eu foco menos em desviar e acabo tomando hit normalmente é o que acontece quando tá esse esse bicho aí nessas salas grandes sai fora boa tranquilo ah é nessa bomba que a gente pegou não posso não pega isso aí velho senão você vai morrer pelo amor de Deus cuidado essa bomba que a gente pegou né todo item de bomba dá 5 bombas né isso é um fato todo item que você pegar aquela acionada bomba vai te dar 5 bombas e essa bomba faz a minha bomba seguir os inimigos é isso que ela faz pode ser útil se a gente pegar alguma sinergia de bomba né meu Deus como que a essa mosca não encostou em mim eu não sei diplopia bom com certeza eu quero né diplopia vai duplicar o item que a gente usar na real todos os itens da sala que estiverem lá o deloste não toma dano se eu tomar dano ele morre agora o difícil é achar um lugar pra usar o diplopia velho a maioria das vezes eu só nunca uso eu procuro o momento perfeito e ele nunca vem e aí eu não uso ok mais uma bomba boa essa mosca é muito chata opa falando em mosca chata dá licença vamos parar de invocar bicho aí não invocou bush demais não dá licença boa a bomba tá vendo ela vai sozinha até os bichos a gente tem uma boa combinação velho que é a bomba de fogo que encosta nos bichos e dá dano e a bomba que segue que vai seguir e encostar nos bichos olha só olha só que maravilha não bom como The Lost usa bastante o fato de você voar e ter lágrimas espectral tá sempre que tiver pedra fica atrás da pedra The Lost tem que prestar atenção tipo ó a gente pode ficar voando aqui mais tranquilo porque mano de The Lost você vai achar que tá tranquilo de repente você toma um hit e desespera você toma outro hit e morre The Lost é assim ah eu podia ter duplicado eu podia ter duplicado mas tudo bem a gente ainda tem o pacto e cuidado com as com as pedras de espinho né cuidado com as pedras de espinho ok é fora o health incrível obrigado ajudou muito não ajudou muito nada não explodiram a pedra marcada ali temperance já explode cuidado com essas bagulhas do HP viu você tomar insta-kill desses negócios aqui do HP cuidado acho que uma das conquistas é derrotar o The Lable sem pegar coração inclusive a gente pode fazer com The Lost um dia eu não lembro ah não acho que essa de não pegar coração é incluído em não pegar chave e tal enfim tô falando conquistas aleatórias aqui que eu tô lembrando mas não vamos fazer agora não ok agora a gente vai torcer pra ter bastante item no anjo pra gente duplicar mas duplicar a mosca teria sido bom é porque na minha cabeça eu tava aguardando pro pacto né mas toda vez que eu faço isso não vem algo bom ah foquei mano fazendo um rastro aí boa mais um item inútil ah por que mais um e um trinket também é inútil aquele trinket meu Deus aquele trinket só ativa quando você toma hit caraca foi bom hein meu Deus morri ah caraca que mano olha o boss que veio cara você quer que eu faço o que ah velho a gente deu muito azar nesse boss velho isso é The Lost cara a gente deu muito azar em vir esse boss velho na moral e vem o XL velho putz XL é uma merda nossa velho esse boss era muito difícil não tomar hit cara veio todos os pedaços do meu lado isso sai da licença música na moral velho bom não teria ajudado o fato de eu não tive reflexo isso aqui é bom eu não tive reflexo pra usar joker não tive mas o XL por onde já teria matado a nossa run a gente ia morrer por causa do XL de qualquer jeito a gente não ia ficar forte o suficiente bom temos o como é que o Robert Simmet que faz a lágrima ficar batendo nas coisas é muito bom tá dá licença por que vocês estão colados comigo dá diferença deixa eu respirar aqui o Robert Simmet é muito bom e aconteceu normalmente o que acontece quando você tem um diplopia você morre com ele ou você ganha usando ele de forma que não ajuda em nada ou você não usa ou você usa pra um negócio muito besta que é normalmente o que acontece com o diplopia é isso né vambora um andar simples curto não ganhamos nem bomba nisso aqui vai fora caraca remessou a cabeça longe pra caramba hein o boss é meio chatinho né não é o pior boss do mundo ele sempre fica perto da aranha tá ou perto de algum outro bicho quando ele for reviver mas ele sempre se fica se protegendo nas aranhas então onde a aranha vai ele vai atrás isso é bom vambora né The Lost é isso cara The Lost às vezes a gente vai estar ultra overpowered e vai tomar insta kill do nada e morrer e é isso isso é The Lost Imortal precisa de duas bombas pra abrir ali pô mas sério mesmo vai lá no Force Indie que tá tendo mano tá zerando pra World foi muito da hora já tô doido pra gravar já tô com outro game pra gravar sempre tem jogo pra gravar ele nunca não tem jogo pra gravar então dá um pulinho lá no Force Indie mano ajuda aí com o novo projeto calma 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 ok tô safe vou pagar essa fogueira pra eles não parem arcade 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 bom não tem bomba e não vou doar moeda pra ele porque o mal tem moeda então vambora né uuuh a vantagem de voar sai moço cara tá estragando meu barato só isso os baúzinhos são michurucas hein não gosto de baú michuruca ah ok melhorou o prego dá dano e empurra mais os inimigos se eu não me engano um na sala pequena perigo só das salas pequenas uuuh bomba pode abrir a porta lá dice charge quero bom dice charge é um d6 de uso único né se a gente pode trocar os itens e coisas do chão uma vez né é o d6 mais d20 igual a descrição fala ali ó hum vamos dormir na cama né pra ir contando pra conquista que eu lembro que tem e né quando tá tudo desarrumado é porque o chão não tem passagem secreta tá não tem passagem com escada aliás né ok vamos embora vamos embora aliás né muito obrigado pelo apoio de todo mundo nessa série continue apoiando deixa o like comenta aí compartilha tá ajuda a gente a crescer cada vez mais muito importante apoio de vocês pra gente poder continuar mano não falecer aí boa the world seria legal mas só posso levar uma coisa uh boa tá cara por que que tá vindo uns piores bosses de todos os tempos hein o que que eu fiz pra merecer isso outro boss esse aqui é menos chato do que aquele outro de cocô com milho né quero e vambora não vou entrar ali né porque a gente tem que tentar ir pelo anjo né porque eu não fiz o mega satã flooded caves bom isso aqui vocês já conhecem né cara ele nunca dropa o hp up dele velho ele nunca dropa velho ok ai calma minha única chave não quero sumiu 30% aconteceu boa luck excelente ui não tenho chave nossa eu não tenho chave nem bomba ferrou gente temos um pequeno pequeno não temos um problema gravíssimo ah a moeda ficou tá bomba eu tenho caraca veio certinho pra mim bomba eu tenho só não tenho chave sai fora mais uma bomba tá a gente tá com bastante moeda velho cara essa bomba dourada não faz o menor sentido velho ela não tem muito propósito de existir velho ela é mó rara e eu não sei tem um negócio raro desse jogo que não faz nem sentido ela só dura a sala inteira tipo eu acho que se você tiver tesoura que difusa bomba troll você consegue ganhar bomba dourada ela vira uma bomba dourada pra você pegar mas só também nossa como é bom voar nessa sala velho como é bom voar nessa sala não enxergo chave não existe não queria uma chave eu gostaria de ter uma chave eu fiz o andar inteiro e não ganhei chave gente eu fiz o andar inteiro e não ganhei chave e agora o que a gente faz? ferrou 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 mano eu usei pra tentar conseguir uma chave velho e não funcionou é velho eu usei eu tentei tudo que eu pude é é isso a vida é triste a vida é triste cubo de carne cara pelo amor de deus pra que eu quero cubo de carne velho eu não quero cubo de carne eu quero cheers up mano se não for cheers up dano eu não quero eu vou passar o andar sem chave na moral velho não vale a pena gastar a bomba pra escludir ali eu vou passar o andar sem chave mesmo não é possível range down obrigado não pro outro lado burra sério mesmo que eu vou passar o andar sem chave tem uma pedra marcada aqui eu não tinha visto eu tava tentando procurar uma possível super secreta óbvia mas não tem é isso né eu fiz o andar inteiro eu não tenho chave é hoje hoje é um daqueles dias no Isaac né tá bom vambora bom o bom do The Lost é que sempre você vai ganhar esse trinket porque se você passar 3 bosses sem tomar hit você vai ganhar esse trinket de 10 de sorte tudo bem de 10 de sorte né e você só perde ele se você apanhar se você tomar hit e se o The Lost tomar hit ele morre então a gente vai ter sempre 10 de sorte aí eu não tenho mapa agora pelo menos não é um flooded caves é chato hein o que você foi me cercar acertar o mil de boa é óbvio né toda vez que eu preciso de algo no andar seguinte de cara eu encontro era óbvio que ele me acertar esse pescoço insuportável sai cara para de me seguir duas chaves hum morcego não é legal morcego ii ferrou tá usa 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 não faz nada mas usa boa temos bookworm vou usar vamos ver quantos livros vão sobreviver ok só um faleceu pega 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 a gente zerar os livros do jogo vai começar a aparecer item normal ali porra é que eu não tenho um mapa né cara bom isso tem bookworm que quando você encosta em 3 livros você ganha a transformação de bookworm você fica com esse monóculo que de vez em quando você está com uma lágrima a mais pode ver que está acontecendo comigo ai empurrei demais boa vamos botar lá a gente usa uh sobreviver os 3 uh veio um cara vou pegar nossa é que desde que acho que em algum dos vídeos passados ai a gente pegou esse item porém ele me deu um foguinho de bomba e do nada aparecia uma bomba e explodia tudo desde que esses foguinhos dos trolls estão aparecendo ai eu fico com a meu deus essa sala eu fico com a vontade de não pegar cuidado para não encostar nele ele só vem insta-kill meu deus odeio quando tem um bicho muito perto da porta o ideal seria você não ficar atacando sem parar igual idiota igual eu faço seria o ideal ah se eu não me engano o foguinho desse dado é que em vez de sumir o item eu quebro um foguinho quando eu tenho no caso eu não tinha mas acho que o próximo acho que é isso péssimo andar para ficar sem mapa hoje a gente está com azar no ice hoje a gente está num dia azarado do ice péssimo andar para ficar sem mapa tinha algo para cá não ok achamos ok achamos tudo que tinha para achar você explode ai lembrando normalmente se você tiver dinheiro entra antes na loja porque a loja você pode ter o more options dourado que faz com que a sala de item apareça dois itens você vai escolher um dos dois então entra se você puder entra sempre na loja antes se você tiver dinheiro se tiver fácil se você estiver desesperado por o item morrendo ai não mas se você puder isso aqui não tem nada inútil eu vou pegar isso aqui vou pegar isso aqui tá não gosto desse item e não tenho carga ok ok ajuda bom achei a sala de item a loja vambora mais um chub quantos chub a gente já enfrentou já esse é o segundo ou terceiro será que ele é rápido hein me preocupa é os bichos que ele invoca não ele embora ele é bem rápido qual que me preocupa mais é os bichos calma calma eu tinha dois foguinhos eu usei quebrou um foguinho rodou de novo falhou de novo foi no segundo foguinho rodou de novo eu acho que foi você entendeu mais ou menos eu perdi os dois foguinhos e o item não ficou vivo meu deus por que tem que ser você primeiro velho podia ser obrigatoriamente o outro primeiro ai mentira que eu bati no fogo cara nem encostei no fogo cara que mentira velho que eu encostei naquele fogo ok tamo vivo de algum jeito ai eu vou pegar isso ai e vou embora porque eu não vou ficar nesse andar sem mapa me desculpa ok pegamos a chave do anjo mais difícil a gente usou nosso item 30 vezes e não resultou em quase nada resultou num seria bom eu usar só pra ganhar um foguinho cara mas eu não entendi eu acho que o foguinho quando vai quebrar ele roda de novo sabe ele dá mais uma chance e falhou tipo 3 vezes 30% do dado do primeiro foguinho do segundo foguinho eu acho que foi isso pelo que eu entendi foi isso né não tenho certeza porque eu nunca você é imortal você tem um bilhão de vida que isso cara caraca vai cobrinha tá do lado dele ataca minha filha vou ficar usando pra acumular foguinho tô fora daqui velho sai fora que que é isso novamente não tem nada que me interesse talvez o Mr. Me mas meu dado até que é decente caraca dá a impressão que vai me acertar não era pra gente tá ganhando um monte de baú porque eu tô com 10 de sorte agora que eu percebi não tá dropando nenhum baú obrigado só porque eu falei ah calma ah calma quando eu tô com dois foguinhos eu uso de novo eu perco tá eu não sei como é que funciona o foguinho então nesse item qual que é o sentido de quando eu tô com dois foguinhos eu perder os dois não entendi sendo que falhou o item eu não entendi não sei qual que é o intuito disso nossa eles estão cada um de um jeito não entendi velho qual que é o intuito de ter foguinho se eles falham não sei não vou mais acumular foguinho tá parecendo um xl esse andar velho por que que agora que eu não preciso mais doar a moeda eu não acho um item decente na loja quando eu precisava doar toda a loja tinha um item legal pra comprar que eu não comprava ferrou ok quando eu precisava doar a moeda toda a loja tinha um item legal e eu não comprava pra doar aí agora quando eu preciso doar não tem item ok dá um dano a mais nada da sorte a gente está com 12 de sorte velho ok caraca não morreu ninguém o que é isso o que é isso aí velho vocês estão muito espertinhos meu gosto por que que só tem cama desarrumada é a segunda cama desarrumada que aparece no vídeo já oh tá difícil aqui viu aliás né o que vai começar a acontecer também é isso tá vídeos que a gente não vai ganhar né é o que vai acontecer às vezes vai acontecer né porque nem todo vídeo meu Deus para de pular eu tô do seu lado nem todo vídeo eu vou regravar até a gente ganhar né ou às vezes eu vou pegar conquista né então a gente progresiu de alguma forma igual nesse vídeo nesse vídeo a gente pegou uma conquista então alguns vídeos a gente vai perder não que eu tô falando que a gente vai perder nesse né mas pode acontecer né odeio esse bicho quero ok exploramos tudo meu Deus fiquei com medo não sei porque eu achei que era a pedra com espinho ali tá secreto tá secreto não tá bom devia estar em cima do mini boss né eu não vou voltar lá não ou não eu ia falar que tá ali embaixo mas não tem até porque divide com um corredor pequeno né não tem como ok vamos pro boss nossa chato hein ai ele é muito rápido eu não sou eu não ganhei peguei um speed up na run ah você voltou por quê safado meu Deus não faz essa curva ah cadê meu anjo cara tem nada também né eu não vou trocar porque eu preciso do anjo eu preciso pegar a segunda parte então só entrei ali pra ver se tinha baú quero tô esperando ferrou tô esperando um tears up há 10 horas alagou cara Edmundo que isso de mundo que isso de mundo cara olha os bosses que apareceu velho mano ai nossa até doa minha garganta calma cara olha os bosses que apareceu cara que que é isso pô apareceu os dois bosses mais difíceis do século velho do nada como que você não morre nossa até deu uma dor na garganta velho que isso velho apareceu os dois bosses ultra hard do nada aliás né falando em ultra hard a gente fez a conquista ultra hard a conquista não né a challenge ultra hard e a playlist tá em cima tá dos vídeos toda a série inteira e tem a playlist das challenges separado também né sempre quando tem challenge deixa a playlist da challenge só dá uma olhadinha lá em algum vídeo de challenge ou no canal aí que você vai achar a playlist fácil tá vamos inventar essa sala até a gente ser obrigado a passar por ela nossa deu uma dor aqui embaixo ó sabe um músculozinho no terequinho que tem na garganta aqui embaixo do nada cara do nada opa deu de mundo velho pô ele não facilita pra mim é que ele não facilita né ele tá dificultando o cara nem que facilite eu só quero que não dificulte um bilhão do nada tá um andar bem vazio nossa calma a beleza que pegou sim não eu tava aqui cara olha a lógica eu já explico deixa eu matar o cara eu já explico a lógica ó sabe na sala secreta quando tem aquelas aquelas estatuazinhas quando a estátua tá no meio e você explode explosivo não pega ela agora eu que tô no meio e explodir pega qual que é a lógica não tem lógica ok até agora a gente não achou nada quer dizer achamos a chupeta que quase custou a nossa vida mas é boa tá explode explode talvez eu doa pra aquela máquina pra ver se eu acho ai quase esqueci eu não lembro se tava liberado do outro lado a bolota não cara fogueira vermelha na porta é sacanagem é eu tive dinheiro a run inteira e essa run inteira eu não achei nada meu Deus eu não consigo acertar ele é muita coisa na tela ok ok chariot não enxergo pubertice pubertice se eu usar 3 você ganha um HP que pra gente é inútil né pô eu não vou ter reroll pro anjo isso aqui pode ser útil eu prefiro levar a beigas eu acho tá não tem que dar pra ver se a máquina quebra é o último né lembrando né apoia o canal deixa o seu like comenta aí ajuda muito lá em comentários se inscreve aí se for novo tem vídeo todo dia sete e meia da nossa série então vai maratonar assiste a série inteira e tem o Force Indy que tá saindo muito conteúdo tamo zerando Power World tem a série inteira de Power World lá gravei dois vídeos de Pento Abyss que é um roguelike com table run bem da hora tá cheers up bom não conseguimos quebrar a máquina então vai lá no Force Indy sério vai lá a banda aqui dá uma passada lá eu reparei que aquela sala não é tão perigosa né porque mesmo se eu tomar hit provavelmente eu sou rápido o suficiente pra sair da sala rápido então seria muito improvável tomar dois hits lá ok quero isso e vambora scared head 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 wamb é chato hein é que é chato é difícil né a gente tem a folhinha que basicamente se a gente ficar parado a gente fica imune só que a gente só tem a minhoca e o cubo de carne pra dar dano ah não o meu pesadelo da run anterior agora a gente tá rápido tá mais forte tá de boa que isso morre não claro que ele não sabia que ele era imortal cara não tô a fim de fazer isso aí não viu muito obrigado cara eu tô achando que tá vindo pouquíssimos baús pra nossa sorte a gente tá com 13 de sorte e eu não tô achando que tá vindo tanto baú eu acho que deveria tá vindo mais ok bom até agora a gente explorou o andar inteiro sem querer né eu só queria ir pro boss mas não consegui eu tô vendo aquele maldade naquele baú de baixo hein só olha o perigo velho o coração me empurrou eu podia ter encostado na pedra com o espinho velho olha o perigo desnecessário que eu corri o perigo sem nenhum motivo que eu corri era só sair entrar na sala pra garantir bacana sai cara que isso grudou em mim velho errou caraca caraca o bicho grudou em mim do nada quase morri gente eu vou chegar no boss um dia ou vou ficar andando igual idiota pra sempre caraca qual o tanto de sala que eu fiz velho tem um 99 moedas já caraca demorou muito esse boss velho tá louco não é porque isso aí funciona tomando dano e eu sou o The Lost ah não eu odeio esse bicho ele para por que que tá aparecendo tanto cavaleiro cara eu não quero cavaleiro eu quero recompensa normal quero dano cheers up ai meu deus eu não queria isso velho ah dá outra coisa não melhorou muito né mas tudo bem pelo menos é mais uma proteção né pode me salvar eu acho ok o lado bom a gente tem a chave pra entrar no Mega Satã o lado ruim é que a gente não tá forte o suficiente pra ganhar dele tipo a gente pegou o Rubber Ciment que é que é bom mas a gente a gente não tem nada demais na run assim sabe cuidados a pílula tá eu acho que ele não pode tomar bad trip né ele não tem como tomar a pílula que dá dano né mas cuidados a pílula do nada assim ali dentro bom pelo menos não é o scary de um ombio de novo né boa explode por que que toda vez uma lagma encosta e empurra não tem nem nada que eu quero nem trinket nem coração esse aqui é o problema pô isso aqui foi horrível viu bom ele não vai dropar mais a chave porque eu já tenho as duas partes é isso né uh uma parte do grup eu precisava de mais jeitos pra atacar os bichos sem andar ai meu deus quase ou baby ou é zero baby não sei quase foi um dessa pra melhor gente ferrou tá tá de brincadeira cadê a period que eu tava carregando o dia inteiro já larguei ela faz tempo né vou ver se eu não deixei ali se ela é saudades da period que eu tava carregando meu deus pra que cara a gente tem uma boa chance de morrer tá ferrou tô achando os baús muito fracos tô achando que ele não tá dando nada nunca essa altura já era pra gente ter pego um dois itens de baú meu deus eu não tinha visto que tinha um barco carinha ali óbvio né por que que não teria ele ai era pra ter mudado eu esqueço velho desse dado eu esqueço mano eu sempre esqueço desse dado velho eu sempre esqueço desse dado agora já foi gente não tem como ah você não cara era vermelha tá cheguei no boss né mas não garanto que eu vou ganhar é isso daqui eu não me morro o problema é que ele tem que chegar perto de mim alô 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 apagou meus monitores apagou meus monitores não sei se vocês estão ouvindo meu deus velho ainda bem que eu tava parado eu ia morrer e os monitores apagaram do nada a energia deve ter ficado um pouquinho mais fraca meu deus ainda bem que eu tava parado velho se eu não ia morrer tá de boa ainda tá aparentemente tá gente vai demorar muito tempo assim mano se eu me mexer mesmo se eu morrer vocês vão gostar eu não quero ficar parado velho vai demorar muito tempo velho a minhoquinha muda olha o dano que a minhoquinha tá dando vou ficar parado vai enquanto isso se quiser doar qualquer montanha do pix ajuda muito se a gente conseguisse bater essa meta de mil mil reais por mês ajuda demais se quiser doar qualquer montanha pode mandar pra sua mensagem que eu leio todo mês de vídeo e ajuda muito pra gente conseguir um PC novo mano e ajudar horrores no meu trabalho no youtube meu PC tem mais de 5 ou 6 anos já estamos aqui né aguardando aqui a minhoquinha tem um alcance muito curto o Isaac tem que chegar muito perto pra ela atacar o pouco tem o círculo também que volta parte da lágrima dele pra ele mesmo cara por que a minhaquinha tava indo agora ela não tá quase ae boa não vou pro delirio agora eu só morreria não tem nada pra fazer lá Isaac's Heart Isaac's Heart Isaac's Heart Isaac's Heart é derrotar Isaac com The Lost bom se eu não tiver bons itens aqui ferrou Camundis é bom o resto não nossa sumiu os outros dois eu tô decepcionado com esse livrinho velho pô pensei que o livrinho o foguinho do livrinho ia me ajudar a não falhar mas ele é inútil eu não sei o que ele faz ok mano eu tenho 15 de sorte se o jogo não me der baú ferrou quase me acertou caraca velho só some não é possível meu deus cara como é que nada me acertou eu não sei velho meu deus mooligan é bom mooligan conforme você vai atacando você vai invocando mosca não é tanta mosca mas ajuda eu acho que o mooligan não é baseado em sorte não sei o The Lost é bom você pegar itens baseados em sorte também tipo holy shot alguma das pimentas sabe a maçã itens que funcionam baseado em sorte é muito bom pro The Lost tá pegamos Shielded Tears né que você já sabe o que faz meu deus do céu morri você vê que o Minipin é tão roubado que ele aparece no último andar possível né Shielded Tears as lágrimas quando bate em uma lágrima inimiga elas se quebram né você defende as lágrimas do inimigo com as suas próprias lágrimas é bom de modo geral só tem que tomar cuidado se você estiver muito fraco você vai ficar mais fraco ainda né ok mano não tá caindo pouquíssimo baú pra 15 de sorte tá caindo quase nada velho 15 de sorte tinha que ter no mínimo quase toda sala tipo a cada 20 salas 19 tinha que dar baú tá caindo pouco o baú velho obrigado nossa sorte tá muito alta velho eu lembro que eu cansava de abrir baú sabe o que eu gostei porque quando eu tô com esse trinket eu não aguento mais abrir baú quando eu chegar nessa altura e eu tô abrindo todos sentindo falta então é sinal que eu spawno pouco e eu tô com o rabo do guppy talvez a combinação de muita sorte com o rabo do guppy tá fazendo spawnar menos eu acho que o guppy tem uma chance de não spawnar nada no fim da sala não é aquilo ali era inútil eu tinha que ter trocado ok ah cadê a parte do guppy cadê a parte do guppy cadê o 9 lives aquele bicho dropa o 9 lives ou o dead cat né ai mentira que você me acertou ok olha como é decente ai não era pra pegar eu não sei se tem a conquista de ganhar sem pegar coração mas eu tava tentando fazer só pra garantir mas caiu isso mais de mim não quero piorou caramba que itens são esses assim só pra saber quantas vezes veio já esses cavaleiros na run tem uma sala sobrando tarde demais também mas não tem mais carga olha tava aqui mesmo swing é boa o ruim da swing é que ela aumenta o meu tamanho ah é a sala inicial aqui vambora é o que nos resta ai meu deus do céu é a a a a a a a a E aí Tá calado porque era muita coisa na tela, velho Foi quase Caraca, a mão direita tá resistente, hein Ok Primeira fase foi Segunda fase é mais Blood Hell Cara, Shielded Tears salvou a Run também Eu acho que Shielded Tears com o item que a Lágrima rebate Faz as Lágrimas não morrerem quando batem uma Lágrima de primeira, entendeu? Normalmente quando você sabe Shielded Tears, se sua Lágrima bate na outra, as duas somem, entendeu? Só que agora não, né? Como eu tô com o Rubber Seament que faz a Lágrima ficar batendo, ela não some Eu acho que isso tá ajudando bastante também GG, 50% de chance de spawnar Delirium Não, spawnou de novo Ok, mano, foi bom Foi bom The Body Principalmente tem Wicked White Baby Ok Enfim, vamos ver as conquistas que a gente pegou nesse vídeo Beleza, vamos lá para as conquistas A primeira conquista é a conquista 129 Que é o Isaac's Heart Que é derrotar o Isaac com o The Lost Isaac's Heart é um item interessante Já viu ele em Challenge, se eu não me engano Que é um coração que fica seguindo você Ele ataca Se você atacar, ele vai carregando ataque Se você solta, ele ataca e empurra os inimigos e salva as lágrimas Porém, e ele se torna o seu dano O seu coração real, assim Tipo, o seu corpo não toma dano Só o coração que te segue É meio... Ele é um item meio polêmico Normalmente a galera não gosta muito dele Eu também não sou muito fã Mas ele pode ser muito bom Liberamos o The Body Que é derrotar o Blue Baby com o The Lost Que é a conquista 131 Agora, o The Body é um item de anjo Que dá 3 corações vermelhos Agora vamos para 175 Que é esse Old Baby Sei lá, isso não é um O Isso é tipo um... Sei lá, um símbolo estranho que eles botaram Que é derrotar o coração da mãe no Hard com o The Lost Mas um daqueles bichinhos de co-op que é inútil, né Agora temos a conquista 215 Que está também logo aqui do lado Que é o White Baby Mesma coisa, né Que é derrotar o Mega Saturn com o The Lost A conquista 329 Que também não está tão longe assim 329 Que é a Ace of Hearts Que na real o nome dessa conquista é Living on the Edge Revivendo na beira, um perigo Que é completar um andar com meio coração vermelho E na real o The Lost não tem coração, né Por isso que ele completou essa challenge E a última conquista, porém não menos importante É a 347 Que é Summit em Wicked Plus, né Que é derrotar o Blue Baby com 6 personagens diferentes E vai aparecer mais bosses, né Mais bosses foram liberados E é isso Porque eu gostei do bastante Ganhamos a run Eu tento fazer vídeo mais curto Mas eu não consigo, velho É muito difícil fazer vídeo curto Mas é isso Espero que você tenha curtido Deixa o like, comentário Se inscreve se for novo Tem vídeo no dia 7 e meia Se puder doar com a quantia com o Pix Ajuda muito, tá Vai no Force Indie, velho Vai marotona a série Vai dar uma olhada no Force Indie Tá assistindo muito vídeo lá Se inscreve lá Porque nesse ano eu tô focado Vídeo todo dia lá também Além daqui E é isso Nos vemos para o próximo vídeo Até mais